Olá, começa agora notícias da Câmara desta quarta-feira dia 27 de outubro e a partir de agora a vacinação contra a covid-19 passa a ser obrigatória entre os servidores públicos estaduais. O novo decreto tem o objetivo de garantir um ambiente de trabalho com risco reduzido de contaminação, além de contribuir com um cenário epidemiológico favorável no Estado. Os trabalhadores terão prazo de cinco dias para apresentar comprovação do esquema vacinal e em caso de descumprimento será aberto processo administrativo sob pena de advertência, suspensão ou até mesmo demissão. E ainda sobre o assunto, Natal ampliou a vacinação da segunda dose da Pfizer. Hugo Fernandes. Quem recebeu a primeira dose da Pfizer até 31 de agosto poderá receber a D2 do imunizante a partir desta quarta-feira. As vacinas estão disponíveis nas 35 unidades básicas de saúde, nos drives e também no trailer de vacinação. Os locais, horários de funcionamento e outras informações podem ser vistos no site vacina.natal.rn.gov.br. Para ser vacinado é preciso apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e a carteira de vacinação. A capital segue vacinando com a dose de reforços idosos a partir de 60 anos que completaram seis meses da data da segunda dose, além dos profissionais da saúde acima de 18 anos com o mesmo intervalo de tempo. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara. Lembrando que o município segue vacinando com a segunda dose da Coronavac para quem completou 28 dias da D1 e a D2 da Oxford está disponível para quem se vacinou até 31 de agosto. Vamos agora aos dados da Covid em todo o estado. O Rio Grande do Norte contabiliza 372.219 casos confirmados, 103 nas últimas 24 horas, 180.723 casos suspeitos, 7.381 mortes foram confirmadas e 1.301 mortes estão em investigação. 144 pacientes estão internados em tratamento contra a Covid no estado, 116 no serviço público, destes 45 em leitos clínicos e 71 em leitos críticos. 28 pacientes estão internados na rede privada, 13 em leitos clínicos e 15 em leitos críticos. Atualmente, 2.500.000 pessoas estão parcialmente vacinadas apenas com a primeira dose, o que representa 78% da população do estado. 1.750.059 estão totalmente vacinadas com as duas doses ou imunização de dose única, um total de 55% dos potiguares. 132.872 pessoas receberam a terceira dose e, infelizmente, 207.054 pessoas estão com o esquema vacinal em atraso. E agora a gente muda de assunto. Hoje, o preço da gasolina já amanheceu custando R$ 7,29 em alguns postos de combustíveis da cidade. O valor subiu após o reajuste de 7,4% realizado pela Petrobras no preço do litro nas refinarias. Segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo, o valor médio do combustível subiu 47,8% de janeiro a outubro deste ano em Natal. Dessa forma, o Rio Grande do Norte segue sendo o estado com a gasolina mais cara do país. E junto às festas de fim de ano, surgem também novas oportunidades de empregos. A expectativa do comércio é um aumento da movimentação e também de novas contratações. O comércio da cidade voltou a registrar alta nas vendas no mês de setembro e apresentou um saldo positivo de 6.302 vagas de emprego, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O comércio está bastante confiante nessa retomada. Nós vemos tendo índice de crescimento mês a mês e acredita-se que em novembro nós possamos superar as expectativas para a entrada de ano de 2022 ser muito positiva. Por causa das festas e compras de fim de ano, além da Black Friday, estima-se a criação de 8.500 empregos temporários no comércio do estado pelos próximos meses. Esse período pós-pandemia de retomada é muito importante que o profissional ele esteja preparado para trabalhar no ambiente físico e no ambiente virtual. Então é muito importante que ele tenha ferramentas que permitam ele trabalhar através do WhatsApp, através do Instagram, que tenha conhecimento linguístico também, é muito importante, para que ele possa usufruir bem dele e trabalhar bem nos dois ambientes. A especialista em gestão estratégica de pessoas, Erta Maia, explica a necessidade de um currículo bem organizado na hora de concorrer a uma vaga de emprego. O currículo ideal é que ele seja organizado, voltado para aquela vaga que a pessoa está se candidatando. Então é comum a gente receber muitos currículos bem padrão, mas a orientação que eu dou é conheça a vaga que você está se candidatando, conheça qual é o objetivo daquele cargo e adapta o seu currículo, lógico, com as experiências que você tem, com os cursos que você tem, para que ele esteja adequado ao perfil da vaga que você está lá se identificando naquele momento. Além do currículo, o comportamento durante a entrevista de emprego pode ser o diferencial. Seja você, realmente apresente um currículo que seja condizente com a sua experiência, porque você sendo natural, você sendo espontâneo e estando ali realmente contando o que você já vivenciou, vai ser muito mais fácil de você colocar isso para um entrevistador. Falar de fato o que é que você acha que não deu certo, o que é que você acha que já conseguiu aprender dos outros empregos, não só dizer que você é bom e é maravilhoso, acho que é muito importante a gente demonstrar, olha, isso aqui eu ainda estou em construção, essa percepção, deixar claro, isso é muito importante para o recrutador, que ele vai poder construir junto com você nessa futura oportunidade os novos passos. O plano diretor voltou a ser debatido pela Câmara Municipal de Natal em audiência pública. O encontro contou com a participação da promotora de meio ambiente, Gilca da Mata. A audiência pública foi realizada por iniciativa da Comissão de Finanças da Câmara. A proposta do vereador Robério Paulino é antecipar o parecer do Ministério Público sobre as mudanças propostas no plano diretor de Natal. A Comissão de Finanças convocou, abriu uma audiência especial para que o contraditório tenha a vez. Democracia é espaço ao contraditório, é espaço à crítica. E o Ministério Público, o Fórum Direito da Cidade, a Associação de Geólogos, são três organismos muito críticos a essa minuta do plano diretor. Então o que nós fizemos foi antecipar esse debate, para que a cidade e os vereadores possam ter noção de quais são as críticas que existem e de gente qualificada como Ministério Público, a minuta que chega a casa. O presidente e vice-presidente da Comissão de Finanças, os vereadores Ranieri Barbosa e Robson Carvalho, ressaltaram a importância do debate com instituições não governamentais, Ministério Público e representantes do Executivo. Discutir o plano diretor dentro desta comissão, com muita propriedade a gente está tratando da parte de finanças e a área econômica e social. A cidade é um grande mercado imobiliário, a concentração de recursos e impactos financeiros que serão gerados pelo plano diretor, é nesta comissão que vamos analisar os pareceres para poder opinar e votar com segurança da importância do plano diretor que vai gerar o desenvolvimento da cidade. É importante a democratização do debate, ouvir o contraponto, ouvir todas as partes interessadas. Aqui hoje nós temos o Ministério Público, por exemplo, abordando algumas situações, detalhes, assim como também a CEMUR, Secretaria de Tributação, essa comissão que fala de finanças, orçamento, controle e fiscalização. Aí nós teremos também embasamento técnico no que diz respeito aos impactos orçamentários, e a CEMUR participando aqui novamente, assim como também em movimentos sociais. O projeto que trata sobre a revisão do plano diretor de Natal retira as áreas de proteção ambiental 1, 8 e 10, que compreende São Vale, Estuário do Potengi, Jundiaí, Mãe Luísa e Areia Preta. Essa proposta tem preocupado o Ministério Público. O Ministério Público está extremamente preocupado com a diminuição das áreas de zona de proteção ambiental. Nós chegamos numa reforma, com um retrocesso ambiental enorme, diminuindo áreas importantes da zona de proteção ambiental 8, também diminuindo áreas importantes da zona de proteção ambiental 1, de onde tem o aquífero menos contaminado e mais rico, que é ali onde fica o parque da cidade, você diminuir uma área vegetada, de uma riqueza hidrogeológica enorme, de uma área onde se tira água para abastecimento humano da zona sul, leste, oeste da cidade, é muito grave. João de Deus, representante da Agerne, Associação dos Geólogos do RN, falou sobre a alteração dos prédios na faixa da Via Costeira e no entorno do Parque das Dunas. A nossa cidade foi implementada em cima do seu principal reservatório de água potável, que é o sistema aquífero Dunas-Barreiras. entendemos que o plano diretor deva contemplar ações de proteção e preservação desse sistema aquífero, porque se não for feito isso, no futuro próximo vai faltar água de qualidade para os natalenses. Tiago Mesquita, coordenador técnico da revisão do plano diretor, ressalta que todas as proposições feitas pelo Ministério Público serão analisadas para que o plano diretor se torne o mais eficiente para a cidade de Natal. Todo o histórico da atual revisão, que tem sido feita da forma mais transparente possível, mais plural possível, com todos os segmentos da sociedade civil organizada participando, esta audiência, ela ratifica a importância dos contrapontos, das divergências de ideias, para que a Câmara dos Vereadores, que assim está estabelecida pela Constituição Federal, possa ter a maior profundidade possível das temáticas e discussões, de todos os posicionamentos, para tomar a melhor decisão para o município de Natal. Profissionais com atuação de destaque na área da saúde receberam a Acomenda Rui Pereira. A solenidade realizada pela Câmara Municipal de Natal foi uma iniciativa do vereador Giovanni Peixoto. Concedida desde 2015 e entregue anualmente a profissionais de saúde destacados em suas áreas, principalmente no segmento público, a Acomenda Médico-Sanitarista Rui Pereira dos Santos foi idealizado pelo vereador Franklin Capistrano. Em 2021, foi entregue pelo vereador Giovanni Peixoto. Essa nossa propositura, ela vem numa hora muito, mas muito interessante, no dia do médico, junto a todos aqueles que fazem o quadro de saúde, principalmente num momento como esse, que nós atravessamos, e estamos atravessando ainda a pandemia, e isso nos orgulha muito, poder contribuir e homenagear pessoas tão importantes para a nossa sociedade. A honraria foi concedida em sessão solene nesta terça-feira a 36 personalidades. Elas reconheceram a importância da comenda concedida pelo Legislativo Municipal. Todos gratos com a honraria. Gratidão, reconhecimento é sempre uma coisa boa. Essa é uma comenda muito significativa para nós da saúde, porque o doutor Rui Pereira foi um profissional brilhante, um homem público, ilibado, que lutou muito pela saúde desse Estado. Então, para nós é uma honra muito grande estar aqui. Eu agradeço a homenagem, eu vejo que é um reconhecimento por 21 anos de atuação na psiquiatria, na medicina, frente às adversidades do Sistema Único de Saúde, mas confiando que é o melhor modelo que existe, e aqui eu vejo isso como um grande reconhecimento a todos os profissionais da saúde mental, eu representando aqui essas pessoas. O sentimento é sempre de muita alegria, né? Você tem um trabalho reconhecido, você vê que essa casa percebe o trabalho do profissional da saúde, independente da sua especialidade. Isso nos engrandece, isso nos fortalece, isso nos faz crer que nós estamos no caminho certo e que, portanto, precisamos continuar com essa linha de trabalho que vem sendo implementada. Presente à Solene, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Calado, lembrou do irmão Rui Pereira, e de sua contribuição para a saúde pública. Eu fico muito feliz e muito emocionado. A gente sabe que homenagear Rui é homenagear a dignidade, é homenagear o trabalho, é homenagear quem respeitava as diferenças, quem conhecia a saúde, tanto preventiva como curativa. Diversos parlamentares participaram da Solene em homenagem aos profissionais de saúde e ressaltaram o fato da comenda levar o nome de Rui Pereira, médico, professor universitário que ocupou diversos cargos públicos e cuja trajetória foi encerrada precocemente no acidente de carro em 2011. O Dr. Rui Pereira é um ícone aqui para o Rio Grande do Norte, é uma grande oportunidade para todos nós vereadores e vereadoras aqui na Câmara ter também a oportunidade de homenagear esses profissionais da saúde, todos eles, especialmente nessa época, nós estamos saindo da pandemia, muitos deles aí inclusive vieram a falecer no exercício da profissão, então assim, mais do que justo, parabeniza a todos. É um momento importantíssimo para a Câmara Municipal de Natal, essas homenagens têm que acontecer, as pessoas têm que saber o que o Dr. Rui Pereira fez pela saúde e também homenagear pessoas que estão em vida trabalhando pela saúde da cidade, sobretudo no momento que passamos a cidade, o estado, o país e o mundo por uma pandemia e os verdadeiros heróis foram esses profissionais da saúde. A importância é muito grande em homenagear os profissionais da saúde, principalmente nesse ano atípico que nós vivemos, nós estamos enfrentando uma pandemia onde os profissionais de saúde mostraram verdadeiros heróis, então a Câmara hoje vem homenagear esses guerreiros, esses profissionais da saúde, para mim, em um momento ímpar na Câmara Municipal. O evento no Legislativo Municipal também comemorou o Dia do Médico, festejado no 18 de outubro. Os profissionais foram severamente demandados durante a pandemia da Covid-19. A Casa Legislativa otorgando a entrega de uma comenda com o nome de um sanitarista, um médico, que defendeu as causas da saúde pelo interior do estado e também na capital e recebeu, inclusive, uma homenagem pós-prode de ter um hospital com seu nome, exatamente pela importância das suas atuações com relação à saúde pública do Rio Grande do Norte. Depois de passarmos por tempos tão difíceis com essa pandemia, nós reconhecemos como esses profissionais da saúde são nossos heróis e não haveria, na verdade isso ainda é pequeno, ainda é pouco, perto de toda a homenagem que esses profissionais merecem. Então fico muito feliz que a Câmara Municipal de Natal esteja nessa noite de hoje homenageando profissionais das diversas áreas da saúde e que a gente possa seguir pensando outras ações de incentivo, de valorização e de homenagem para esses profissionais tão importantes em todo momento, mas nesse momento que a gente passou ainda mais. Vamos ao nosso giro de notícias. Agora RN, dia municipal em memória das vítimas da Covid-19 é aprovado na Câmara de Natal. G1RN, gasolina sobe 47% em 2021 e chega a R$ 7,29 em Natal após novo aumento. No minuto, vacinação contra a Covid será obrigatória para servidores do RN. Grande ponto, decreto obriga vacinação de servidores do RN contra a Covid-19. Tribuna do Norte, servidores da saúde do RN cruzam os braços e cobram reajuste salarial. Bom, e eu me despeço por aqui, até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto